Sejam bem-vindos à nossa sessão científica, ao encerramento da nossa RAIC. Hoje nós temos o prazer de ter conosco um pesquisador da casa e membro da comissão do PROIC, doutor Bruno Solano. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bruno fez doutorado no nosso programa de patologia humana, é pesquisador do IGM, como eu já falei, é coordenador médico do CBTC no Hospital São Rafael, é pesquisador colaborador do Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino, é pesquisador de produtividade do CNPq e atua em projetos de pesquisa clínica e translacional com foco principal nas áreas de terapia celular, medicina regenerativa e biomarcadores. Bruno hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre a utilização de células-tronco em COVID. Bruno, muito obrigada mais uma vez, a palavra é sua. Por favor, mantenham os microfones e os vídeos desligados e no fim da apresentação nós discutiremos um pouquinho e faremos as perguntas. Obrigada. Então, Ju, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. A gente que é da instituição desde criancinha, desde a época de IC, que frequenta essas sessões, então ser convidado pra apresentar toda vez pra mim é muito legal, assim, com satisfação mesmo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. A gente hoje vai estar falando sobre a terapia celular na COVID-19, né, e com essa pergunta, existe espaço, né, pra terapia celular no tratamento da COVID-19? Que foi uma pergunta que a gente se fez lá no começo, né, da pandemia, e a gente vai relatar um pouquinho como foi essa trajetória e tentar responder no final se há ou não espaço para a terapia com as células mesenquimais na COVID. A gente teve essa iniciativa, né, porque, enfim, um drama desse de saúde pública dessa magnitude, eu acredito que todos pararam um pouco o que estavam fazendo nas suas linhas e pensaram de que modo eu posso trazer um pouco do, enfim, do trabalho que já foi feito com outras aplicações e trazer para tentar uma solução, né, para esse problema de saúde. Esse, o que a gente está discutindo aqui, boa parte, enfim, a gente estruturou essa revisão também, porque foram perguntas que foram surgindo à medida que a gente tentava fazer a aplicação dessas células no tratamento da COVID. Então, várias perguntas de ordem prática mesmo, né, qual é o mecanismo de ação, qual é a melhor via, dose, esquema posológico, né, quais são os riscos, todas essas dúvidas que foram surgindo e que a gente buscou na literatura, né, formas de responder e estruturar uma melhor abordagem, né, para tentar propor uma terapia para essa doença que é hoje, né, ainda um desafio grande. Essa imagem é retirada do site da Hopkins, né, mostrando a quantidade de casos e mortes, e a gente tem, né, o Brasil muito mal colocado no quesito de óbitos, né, então a gente tem o início da pandemia lá em 2019, se espalhou rapidamente para níveis pandêmicos, e apesar da maioria dos casos serem assintomáticos ou com assintomatologia leve, a gente tem cerca aí de 15 a 20% de casos moderados, graves e críticos, que é a pneumonia, né, assim, do desconforto respiratório agudo, com necessidade de hospitalização e UTI, assistência ventilatória, e tem altas taxas de mortalidade e potencial de morbidade de longo prazo, e ainda existe toda essa problemática relacionada com complicações de longa duração após a infecção com Sars-CoV-2. Apesar da gente estar numa nova fase da pandemia agora, de controle, né, muito mais significativo do que antes, com o surgimento e aplicação das vacinas, a gente ainda tem, né, e vai continuar tendo, porque esse vírus não vai desaparecer, os casos graves e as, enfim, as necessidades médicas ainda não atendidas, né. Quando a gente olha para a fisiopatologia, a gente sabe que o vírus, né, ele acessa as vias aéreas, infecta as células através da ligação com receptores AC2, através de sua proteína spike, ele é internalizado, e lá dentro da célula ele vai disparar, né, uma série de cascatas inflamatórias e de ativação das vias de interferon para montar uma resposta antiviral. Lá no início da pandemia, a gente identificava, né, se falava em três fenótipos principais, então o fenótipo que apresentava radiologicamente com essas lesões multifocais, um fenótipo já com área de atalectasia, opacidade esperebrôncais, um terceiro fenótipo mais semelhante a síndrome de desconforto respiratório agudo, e se propôs essa definição aqui em estágios que você teria, então, uma fase viral, seguida de uma fase pulmonar e uma fase hiperinflamatória, propondo, então, naquele momento, bem no começo da pandemia, uma série de intervenções, né, que se aplicariam e que depois, com o tempo, a gente foi vendo o que que, de fato, trazia benefício e o que que não trazia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem uma ideia melhor, né, apesar de ainda haver várias lacunas, de que há essa desreculação imune na COVID, e que a resposta imune, ela é crítica, né, no controle e na reivindicação das infecções virais, e que essa resposta inflamatória exacerbada desempenha um papel central na patogênese, na progressão da COVID grave, então, se a gente esperaria aqui, de um modo não aplicado apenas a doenças infecciosas, mas a dano, de um modo geral, a gente tem um dano, a gente tem uma resposta pré-inflamatória, uma fase de resolução, num contexto de desregulação, isso tudo vai se sobrepor, então, a gente vai ter esse dano, uma montagem de uma resposta pré-inflamatória que vai persistir, e que não é capaz de conter esse dano, e também não se resolve, né. E aí se falou muito em tempestade de citocinas, né, então, se falava que, se entendia que os pacientes com COVID grave apresentavam essa tempestade de citocinas, né, e se falava também em síndrome de liberação de citocinas, que nada mais são do que níveis elevados de citocinas circulantes, hiperativação de células imunes, mas que, apesar de ser, essa resposta, ela ser necessária para a eliminação eficiente dos agentes infecciosos, a gente fala em tempestade de citocina, ela está implicando que os níveis de citocina são também prejudiciais às células hospedeiras, e está envolvida ali na patogênese da doença, como aqui demonstrado, nesse modelinho aqui, para influência. No entanto, esse próprio conceito, ele foi depois sendo questionado, né, se, de fato, a tempestade de citocina era relevante, porque você entender que existe essa tempestade de citocina trouxe, né, a perspectiva de testar várias terapias com ações imunomoduladoras, né, e o que se observa em vários estudos é que essa resposta, essa tempestade de citocina, ela é bem menos intensa nos pacientes que tem síndrome do desconforto respiratório agudo na COVID, quando a gente compara com outras causas, como até o próprio influenza, e os níveis, por exemplo, de LC são mais baixos, então, realmente se questionou se o termo tempestade de citocina era relevante para a COVID. E daí, se for observando, então, outros aspectos dessa desregulação imune, né, então, esse estado de paralisia imune, né, então, assim, o que se observa é que os pacientes que têm uma evolução fatal, né, eles vão ter um estado profundo de desregulação imunológica, né, esse estudo, ele caracteriza bem por citometria de massa, e a gente vê que esses monócitos, eles não respondem à estimulação de LPS, né, com liberação de genes, incluindo TNF, então, você tem uma paralisia que se observa também em outras doenças como, em outras condições como a sepsis, né, e se observa, então, a redução de HLA-ADR em monócitos, né, em pacientes que têm um desfecho fatal, a perda de função de células mieloides, que progride de paralisia para um silêncio, né, imunológico associado à maior susceptibilidade, uma linfopenia grave, né, e predominância de células T na IV, e tudo isso foi relatado, e a gente tem, então, essa ideia de que tem realmente uma desregulação imunicomplexa e bem específica aí da COVID, esse chart aqui, ele está demonstrando que nos casos, o que acontece, né, nos casos leves, então, você tem o acúmulo dessas células NK e neutrófilos na nasofaringe, você tem os, depois, sistemicamente, você detecta os monócitos expressando, HLA-ADR, neutrófilos inflamatórios, e depois, na fase tardia, isso tende a retornar essa ativação célula toda para um estado de normalidade, enquanto que nos casos severos, isso é mais exacerbado, você tem o acúmulo de neutrófilos, processo de netose, e você tem esses marcadores de disfunção de monócitos, né, exaustão de células NK, redução de células dendríticas, e que geram fenótipos diferentes nos pacientes, né, então, você tem a possibilidade de um processo mais de ativação macrofágica ou dessa desregulação imune que a gente vê uma letalidade, inclusive, mais alta. Então, aqui, a gente tem, novamente, com o tempo, a ativação das células TCD4, e a gente vê os marcadores de exaustão, a gente vê o aumento de neutrófilos, TREG, monócitos clássicos, e aqueles pacientes que fazem um desfecho de uma doença leve, eles vão aumentar a célula dendrítica, aumentar, montar uma resposta TCD4, ter bastante expressão de HLA-ADR monócito, enquanto que aqueles que fazem um curso mais severo, então, vão ser detectados níveis menores de células dendríticas, células NK, expressão reduzida de HLA-ADR monócito, e por aí vai. Então, você tem essa coisa da hiperativação ou da paralisia imune, como a tempestade estocina ocorre em alguns casos e como a evolução disso se dá é bastante mais complexa do que a visão simplista que se tinha no começo. Aqui, demonstrando sobre a fisiopatologia ainda, então, a gente tem à medida que a doença progride de uma fase inicial para a tardia, esse dano que a gente sempre pensa na COVID como, enfim, lesões pulmonares, mas a gente sabe que elas são sistêmicas, então, a gente tem dano endotelial, a gente tem formação de trombos, de uma doença que está muito associada a complicações tromboembólicas, a gente tem edema, alveolar, perda da permeabilidade aqui, epitelial, então, a gente tem todo um processo que vai atrapalhar tanto a perfusão quanto as, enfim, atrapalhar as trocas gasosas tanto pela perfusão quanto pela ventilação mesmo. E aí, isso aqui não é um ranking, eu só agrupei mesmo baseado no que ficou mais comprovado e entrou na prática clínica, então, a gente tem entendendo que essa doença é uma doença que traz um estado pró-trombótico, então, os anticoagulantes entraram e o uso de corticoides naqueles casos em que a gente tem já uma essência respiratória, uso da posição prona, ventilação não invasiva com máscara, não arreinalante, em oposição anteriormente que se preconizava a intubação precoce, a utilização de estratégias não invasivas, oxigênio alto fluxo também foi se demonstrando benéfico, enquanto que outras medicações que no início apareceram, como cloroquina, droxicloroquina e vermactina e anitazoxanida, o nível de evidência foi sendo comprovado, comprovando, na verdade, que a inefetividade desses medicamentos e esses outros aqui, o tocilizumab que é inibidor de IL-6, o rendezivir que é um antiviral, o uso de plasma convalescente ou de anticorpos monotonais contra o vírus que tem algum resultado que entrou, alguns deles entraram na prática clínica, mas com uma inserção menor nos protocolos de tratamento. E daí as células mesenquimais, então as células mesenquimais a gente vai estar usando essa sigla MS-6, que do inglês inicialmente seria mesenquimais stem cells, mas esse próprio conceito de chamar essa célula de uma célula tronco, ele foi com o tempo sendo desafiado e o termo mais utilizado e mais correto provavelmente seria células estromais mesenquimais ou até mais recentemente o próprio Kaplan que foi quem descreveu as células mesenquimais, ele sugeriu esse novo termo mantendo a mesma sigla MS-6 que seria Medicinal Signaling Cells, que são as células medicinais sinalizadoras, porque quando você fala de célula tronco, a gente está pensando sempre num processo de substituição tecidual, de uma terapia que essa célula vai se diferenciar naquela célula e nas águas para reparar diretamente aquele tecido e na verdade o que essa célula faz mais é atuar pela secreção de fatores, são células que são obtidas de diferentes tecidos, da medula óssea, da estraide pôs, do tecido cordão umbilical ou da pulpa dentária e então a sua capacidade secretória é muito grande, a capacidade de exercer efeitos de imunomodulação, antipoptótico, pró-angiogênico, liberação de fatores de crescimento que ativam as células progenitoras tecidoais, ações antifibrose, quimiotração e realmente os mecanismos que essas células atuam sobre as células do sistema imune são diversos, tem essa questão da produção de doleamina, da ido, que é bastante significativa, então a célula que responde a um ambiente inflamatório aumentando a secreção de ido e de outras moléculas com ações anti-inflamatórias. E hoje se entende que esse perfil secretório das células mesenquimais ele se associa também à liberação de vesículas exocelulares, exossomos que carregam microRNAs, fatores de crescimento até organelos, transferência de mitocôndria e tudo isso são ações que essa célula exerce sobre o microambiente respondendo a diferentes sinais que ela encontra. E aí, então, um ponto interessante sobre a utilização de células mesenquimais em doenças pulmonares é que uma vez que essas células são administradas na corrente sanguínea elas têm essa característica de se acumularem de se localizarem nos pulmões como vocês podem observar aqui nos estudos experimentais e a retenção dessas células no tecido pulmonar aumenta em situações de lesão. Então, isso é bastante interessante. Você tem uma célula que já tem essa capacidade de se localizar na área que seria o tecido alvo para o tratamento na COVID. uma vez que essas células se localizam ali elas não duram muito tempo. Então, isso é interessante do ponto de vista de uma terapia usando células de doadores terapia alogênica porque essa célula não vai ficar muito no organismo. Ela vai se localizar ali nos pulmões ela vai responder àquele microambiente secretando tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente e ela entra em apoptose e aqueles corpos apoptóticos são fagocitados e esse próprio processo de fagocitose também regula essas células para um perfil mais anti-inflamatório. então todos esses fatores aí são fatores importantes para determinar por que que poderia ser eficaz no tratamento da COVID. Então, quando a gente pega os mecanismos esperados das células mesenquimais e relatados em modelos pré-clínicos e clínicos o que se fala realmente é que existem essas ações anti-inflamatórias das células existem ações de pró-reparo endotelial e epitelial e existem ainda outras ações descritas como ações antibacterianas porque esses pacientes fazem muita infecção secundária existem ações em órgãos distantes também que seriam esperadas de ocorrer com enfim das complicações extra-pulmonares da COVID que poderiam ser beneficiadas. No entanto, quando você está propondo uma terapia baseada em células a gente tem que ter um conceito bem claro que células e drogas são coisas bem diferentes então células elas produzem respostas complexas e elas dependem do microambiente em que se encontram então isso leva a uma variabilidade elas podem agir em diferentes alvos com efeitos maléficos ou benéficos elas têm mecanismos menos definidos de absorção distribuição metabolismo excreção do que a gente tem para as drogas a gente nem sempre pode controlar o que vai acontecer em termos de proliferação essas células poderiam persistir por muitos anos com consequências irreversíveis então isso tudo leva a preocupações que a gente tenta mitigar esse é um slide bem interessante sobre a questão do microambiente então existe dados que mostram que assim é muito consolidado que o ambiente pro-inflamatório atuando sobre a célula mas é que mal leva a secreção de todos aqueles fatores ali anti-inflamatórios e a modulação dessa resposta com um caráter mais supressor enquanto que um ambiente de resposta reduzida poderia levar ao efeito inclusive oposto de ativação de upregulation de vários componentes do sistema imune para as situações pré-inflamatórias e aí os riscos então que a gente observava naquele momento enfim a administração de células mesenquimais ela não está livre de riscos os eventos adversos poderiam incluir reações em fusão reações alérgicas infecções secundárias e eventos tromboembólicos você está trabalhando com a doença que já tem um caráter pró-trombótico muito elevado e existem dados na literatura demonstrando que alguns produtos baseados em células mesenquimais podem induzir coagulação quando colocados quando administrados por via endovascular então essa figura aqui está demonstrando então as células mesenquimais elas podem expressar esse fator tessidual e uma vez que elas são colocadas na corrente sanguínea o fator tessidual ativa biestrínseca da coagulação então isso tem a ver com a qualidade do produto com o processo de produção e triagem que é feita e que produtos de qualidade boa não deveriam expressar tanto o nível de fator tessidual e deveriam ser reduzir esse risco de coagulação e aí realmente isso aqui são dados do laboratório quando a gente compara a fonte dessas células mesenquimais a gente vê a expressão do fator tessidual bem baixa em células oriundas da medula óssea também aqui nas células da polpa do dente de leite em níveis mais altos aqui em células do cordão umbilical por exemplo então é muito importante para nós que é importante observar esse fator triar bem as células que vão ser utilizadas com base na expressão do fator tessidual e também nesse teste aqui que é o teste de tromboelastografia em que essas células são misturadas com o sangue e é avaliado então o tempo de coagulação e as características desse coágulo e a gente não vê nenhuma influência então nesses testes ex vivo existiam dados na literatura de revisões temáticas e meta-análises demonstrando a aplicação prévia das células mesenquimais no contexto de síndrome do desconforto respiratório agudo não covid e esses estudos incluíram 117 participantes e isso demonstrava uma segurança desse procedimento com poucos eventos colaterais efeitos adversos e uma tendência de melhora de achados radiológicos de função pulmonar de níveis de biomarcadores inflamatórios que trazia então a plausibilidade de que na covid pudesse ser também algo benéfico esse foi o primeiro relato de aplicação de células mesenquimais na covid que foi feito lá na China então era uma série de casos de 7 pacientes com covid-19 crítica ou severa em sua maioria e que eles relatam então um desfecho clínico melhor nesses pacientes que receberam terapia celular do que nos outros e daí então foi uma profusão de estudos realizados em nível mundial em diversos países e buscando então desenvolver esse tipo de terapia para a covid e a gente observa uma variabilidade muito grande entre eles tanto na origem da célula aqui testão de pouso aqui cordão umbilical ou medula quanto também na dose e no esquema pasológico então realmente essa questão da escolha da dose escolha da origem da célula tudo isso foi muito variável no que foi realizado e também os desfechos que foram escolhidos e aí hoje a gente tem quatro trabalhos principais que já foram publicados esse foi o primeiro deles que é randomizado e que ele demonstra na verdade que a infusão o desfecho foi apenas laboratorial ele está demonstrando que esses pacientes com covid que tem sintoma de conforto respiratório que foram tratados com a célula de cordão umbilical após seis dias de infusão eles tinham então uma redução dos níveis plasmáticos de TNF-A alfa e beta e um aumento do receptor solúvel do TNFR2 que seria um possível mecanismo de ação de regulação imune também e esse outro estudo é um estudo que avaliou do ponto de vista radiológico e foram incluídos até um número grande de pacientes 101 pacientes 66 no grupo tratado com mais entre mais 35 no grupo placebo o esquema deles foi de 40 milhões de células por infusão eram realizadas três infusões e eles estão relatando aqui então alguma melhora no nível radiológico da lesão pulmonar comparado com baseline quando se compara o grupo mais entre mal com o grupo placebo e a ausência de eventos adversos esses trabalhos todos eles revelam assim que foi bem seguro que não tem nenhum evento adverso grave relacionado à infusão das células e esse talvez seja o trabalho mais robusto que o grupo lá de Miami apesar de ser um fase 1 barra 2 ele é ele é randomizado e utilizou como desfecho um desfecho clínico um desfecho duro que seria a mortalidade ele randomizou 24 pacientes 12 no grupo mais entre mais e 12 no grupo controle ele realmente demonstra uma redução realmente de sobrevivência no grupo tratado de células mais entre mais também na sobrevivência livre de eventos adversos e no tempo de recuperação e aí tem esse estudo fase 3 da mesoblast que é uma empresa americana que está desenvolvendo foi agora adquirida pela Novartis e desenvolve esse produto à base de células mais entre mais inclui 217 pacientes randomizados um para um para receber a célula mais entre mal que ele chama de remédio em céu na dose de 2 milhões de células por quilo com uma dose bem alta em intervalo de 3 dias e assim esse estudo ele foi ele previa a inclusão de 300 pacientes se não me engano e ele foi interrompido pelo DSMB pelo comitê externo porque os dados não ia ser atingido o desfecho primário esperado que era de redução de 40% de mortalidade no grupo total então eles estão apenas fazendo a análise com os pacientes que foram incluídos e na análise do subgrupo eles demonstram então que nesses 123 pacientes que tinham idade inferior aos 65 anos eles conseguem ver uma redução de mortalidade em até 46% e que essa redução de mortalidade era ainda maior nos pacientes que tinham idade inferior aos 65 anos e que receberam tratamento com dexametasona e reduziu também os dias de ventilação e reduziu o tempo de internação comparado com o controle então apesar de ser análise do subgrupo é interessante traz insights para possíveis desenhos de estudos posteriores com populações alvo mais bem definidas e aí então a gente entra na nossa experiência a gente trabalhou com as células mesenquimais do cordão umbilical do nosso banco a gente faz o processo de expansão dessas células em três passagens até atingir cerca de um bilhão de células mesenquimais e essas células são caracterizadas elas apresentam todas as características básicas de células mesenquimais capacidade de diferenciação em linhagens mesodérmicas o fenótipo a expressão dos marcadores o cariótipo normal mostrando estabilidade genética essa célula tem uma capacidade monomoduladora a gente demonstra que com a incubação com o interferon gama a gente vê um aumento muito expressivo de expressão de ídolo nessas células elas são quando a gente faz um ensaio com células mononucleares do sangue periférico ativadas a gente vê a inibição de TNF-alpha e o aumento da expressão de IL-10 a gente incuba com as células mesenquimais em diferentes concentrações e elas tem uma expressão bem baixa do fator tessidual que era aquele fator que a gente comentou que aumenta o risco de eventos tão bem bólicos de coabulação intravascular quando você administra por vindo a venola aí esse nosso produto que veio preservado pronto para uso com a viabilidade boa acima de 95% e aqui algumas etapas desse produto saindo do tanque de tetrogênio sendo transportado aqui bem descongelado no banho-maria e é realizada então a infusão imediata dessas células por vindo a venosa e aí o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho piloto com tratamento da covid-19 pacientes que tem síndrome de desconforto respiratório agudo estavam internados na UTI em tubatos e o objetivo era avaliação de dose realmente a gente não tinha uma ideia de qual seria a melhor dose a gente tinha medo de possíveis eventos e efeitos adversos relacionados a infusão endovenosa dessas células a gente incluiu pacientes que tinham covid-19 confirmada por ETRPCR que tinham ATC sugestiva de epidemia de viral que tinham CC respiratória com PO2 e FL2 menor que 300 estavam entubados nas primeiras 48 horas e com esses critérios de exclusão aqui e esses pacientes então foram nove pacientes que receberam a terapia celular três controles que a gente manteve apenas o tratamento padrão otimizado sem a terapia celular eram pacientes que estavam bem graves pacientes com comprometimentos elevados aqui do parenquilacumona na tomografia e baixa relação PF score sofre elevado então eram pacientes que estavam graves e a gente fez esses três esquemas então três pacientes receberam 25 milhões de células mesenquimais por infusão e eram realizados duas infusões com intervalo de 48 horas que a gente chamou de dose baixa é um grupo que recebeu 50 milhões de células mesenquimais repetida duas infusões com intervalo de 48 que a gente chamou de dose intermediária e um grupo que recebeu 100 milhões de células mesenquimais em dose única que a gente chamou de dose alta nesses três esquemas a gente viu a ausência de eventos adversos independentemente da dose testada e quando a gente analisa a variação comparada com o ponto zero o delta de vários marcadores o que a gente está vendo é que com dose baixa por exemplo aqui para proteína ser reativa que é um marcador informatório bem utilizado a gente não vê diferença em relação ao grupo controle no entanto usando a dose intermediária ou a dose alta a gente vê que há uma aceleração na redução dos níveis de proteína ser reativa que é mais sustentado no grupo que recebeu a dose intermediária ou seja que tem uma segunda aplicação com a IL-6 a gente viu no grupo de dose baixa até um aumento no grupo de dose intermediária e alta a gente vê uma redução que se sustenta apenas no grupo com a dose intermediária que recebe duas doses resultados semelhantes aqui para a ferritina para a parte de oxigenação a gente não vê muita diferença e o score sofa que é um score que combina parâmetros clínicos laboratoriais de gravidade a gente vê então quanto menor esse score significa melhora em clínica do paciente e a gente vê então que esses pacientes que receberam a dose baixa e intermediária eles tiveram uma redução mais pronunciada desse score e aqueles que receberam a dose alta isso não foi em única aplicação isso não foi visto aqui são exemplos de tomografias desses pacientes que receberam aqui dose baixa aqui dose intermediária aqui dose alta demonstrando uma boa recuperação dos infiltrados inflamatórios no período de 14 dias e aí com esses resultados iniciais dos pacientes tratados agudamente a gente pensou enfim a equipe médica fica muito empolgada quando vê um resultado interessante nos pacientes e aí quer aplicar para outros casos mais difíceis então o que aconteceu nesse caso nesse case report aqui é exatamente um paciente que foge daqueles critérios que foram mostrados anteriormente é um paciente que já vinha de 30 anos um paciente médico que estava já na UTI entubado há 15 dias e que estava evoluindo com piora clínica e a gente realizou então aquele esquema de dose intermediária com duas infusões no dia 30 de internação e no dia 32 e ele apresentou uma recuperação rápida 13 dias depois ele teve alta osfeita lá e aqui é demonstrando então as setinhas eles demonstram o momento que a gente fez a infusão das células mesenquinais e a gente vê então o padrão de relação PO2 e FO2 baixa que ele tinha aqui abaixo de 300 e que se mantinha e no momento que a gente faz então as infusões esse paciente recupera melhora bastante a parte de oxigenação o escorisofa cai a gente tem uma melhora aqui das contagens de linfócitos da retina também cai proteína serreativa caiu mas depois teve um subido e caiu novamente e sem alteração de parâmetros de coagulação como o dedímero por exemplo e a gente viu também uma melhora radiológica bem importante já que esse paciente aqui foi no momento do tratamento ele já tinha esse padrão aqui de pulmão de sara mesmo já com fibrose e a gente viu uma recuperação boa dessas lesões com o tempo e aí nesse paciente a gente conseguiu fazer uma avaliação imunológica com a colaboração com o Bruno Bezerio e a gente viu então uma adulação de várias citocinas e fatores de crescimento após a infusão dessas células e na análise a gente consegue inclusive separar em três grupos o primeiro deles sendo um grupo de fatores que não se altera muito profundamente o segundo grupo é um grupo que se eleva e depois reduz e o terceiro grupo é um grupo que já estava meio elevado e que se mantém elevado com alguma tendência de queda depois e a gente vê então que tem muita coisa aqui relacionada a eventos de apresentação de antígenos na sinalização CD4-TCR e quando a gente olha para as populações celulares é bem interessante quando a gente olha para os monócitos e aqui no dia 1 a gente tem um predomínio de monócitos clássicos e eles com o tempo eles vão reduzindo até o dia 14 e a gente vê um aumento concomitante também desses monócitos de patrulhamento que são monócitos que estão relacionados com resoluções de processos antivirais resolução de inflamação e se localizam bastante no pulmão também e quando a gente olha para a capacidade de resposta desses monócitos a gente viu então que eles tinham uma baixa expressão de HLA-DR e que isso foi aumentado você vê esse desvio aqui para a direita após a infusão das células também a capacidade de liberação de citocinas em resposta a LPS que é aumentada pessoalmente no dia 3 e no dia 7 após a infusão e aí quando a gente olha as populações de linfócitos a gente vê então o predomínio de linfócitos CT-CD4 na IV que vai reduzindo e aumentando a população de linfócitos terminalmente diferenciados uma redução na expressão do CD4 após a expressão do HLA-DR e um aumento bem pronunciado de células dendríticas aqui no dia 3 após a infusão bom o que a gente está vendo em termos de inovações e perspectivas isso é muito interessante é um campo aberto então aquela questão de todos os riscos relacionados em injeção endovenosa das células mais entre mais tem grupos aí trabalhando agora com dispositivos extracorporais então associados ao sistema de diálise para aqueles pacientes que tem a necessidade de fazer diálise por uma incência renal aguda que acontece bastante nesses casos de covid crítica então eles associam um dispositivo em que o sangue entra em contato com uma membrana sempre permeável com as células mas em que mais ex vivo e aí permite então essa troca de fatores de recirculação do sangue isso é bem legal que a gente passa a explorar não a célula como um produto e sim o produto de secreção dessa célula e do mesmo modo esse estudo que utiliza os exossomos então a outra linha e evolução desse campo ao invés de fazer a aplicação das células mais em que mais é utilizar os exossomos e esse trabalho é o primeiro que mostra alguma regulação de resposta inflamatória nos pacientes que foram tratados com os exossomos e tem várias vantagens a trabalhar com exossomos quando a gente se compara com a infusão de células e aí a gente está enfim em processo de estruturação desse protocolo a gente está batalhando para ter esse produto a gente já tinha um histórico de já sabia produzir bem células mais em que mais mas os exossomos é uma novidade então a gente está trabalhando para conseguir fazer algum desenvolvimento de terapias com essas vesículas celulares liberadas pelas mais em que mais e poder desenvolver esse estudo aqui de fase 1 em parceria lá com a professora Patrícia Rouca aqui são resultados nossos aí preliminares de produção dos exossomos a partir das células mais em que mais e a gente espera em breve estar com esse esse produto em condições de ser pleiteado o estudo com a visa bom sempre que a gente está falando de terapia celular e principalmente no Brasil a gente tem uma série de desafios que são de adequação desses métodos e processos para ter produtos de alta qualidade em conformidade regulatória então em boas práticas de fabricação boas práticas clínicas toda essa cadeia de boas práticas os custos de fabricação de desenvolvimento clínico são muito altos a gente não tem esse suporte necessário para fazer isso é bem difícil questões aqui relacionadas à heterogeneidade do produto então como trabalhar com o produto que a gente vai ter uma resposta previsível sendo que a gente que esse produto é baseado em células e células a gente sabe que respondem de formas diferentes ao meio ambiente ao microambiente e também a cada isolado dessas células a gente vai ter variabilidade também e como considerações finais então eu acho que a terapia celular tem se demonstrado bem promissora nos tratamentos de casos graves os mecanismos já são propostos eles combinam ações antivirais e monomoduladoras e antifibróticas então esse tipo de ações colocariam esse produto em uma posição complementar o arsenal que a gente dispõe hoje para a COVID para reduzir as necessidades médicas atuais não atendidas os resultados são preliminares os estudos não permitem confirmar a eficácia mas eu acredito que uma melhor compreensão da fisiopatologia e dos mecanismos desenvolvidos nos fenótipos clínicos da COVID serão chave para a gente poder desenvolver terapias mais personalizadas e que o sucesso das terapias baseadas em células durante a emergência de saúde global como a COVID além de ajudar o próprio tratamento da COVID pode ajudar também a acelerar o desenvolvimento de todo o campo da terapia celular e gênia disseminando conhecimento entre os médicos e resolvendo vários desafios de logística e fabricação desses produtos e por fim que essa capacidade de resposta rápida está totalmente atrelada ao investimento em ciência que a gente espera que seja prioridade no nosso país só esse slide aqui para agradecer não são todas as pessoas o projeto envolve mais pessoas ainda mas eu queria agradecer o Bruno Bezerril e toda a sua equipe Clarissa Gurgel também equipe médica da UTI que é fundamental para a gente conseguir desenvolver todo esse projeto e também a equipe do CBTC que trabalha na produção das células e na qualificação desses produtos obrigado Bruno parabéns pelo trabalho belíssimo eu queria abrir para perguntas agora eu acho que não tem nada aqui no chat né Rodrigo alguém quer fazer alguma pergunta deixa eu fazer uma pergunta aqui parabéns excelente apresentação riquíssimos dados né eu tenho visto né especialmente no seu trabalho no seu grupo né que vocês tem visto esse papel modulador das células foram primeiras encimais em diversos contextos né modelos de doenças infecciosos também no câncer né e agora também na convite então de uma certa forma a gente vê que essas especialmente pelo que eu entendi os fatores secretados por essas células afetam né a resposta imune né a fisiopatologia de diversos processos queria saber se vocês têm pensado como também diferentes contextos inflamatórios afetam a própria biologia dessas células se de uma certa forma como vocês as usam elas podem ser afetadas também pelos mediadores pelos fatores intrínsecos dos processos fisiopatológicos vocês já pensaram nisso e como isso poderia por exemplo ser manipulado para torná-las mais eficientes terapeuticamente perfeito acho que sua pergunta é muito boa porque a gente tem gente classificando as terapias celulares com as mesenquimais e mesenquimal 1.0 que é aquela coisa da gente isolar mesenquimal e fazer infusão normalmente por vir endovenose que é isso que a gente fez a mesenquimal 2.0 que você vai usando as vesículas ou associando com outros processos e a 3.0 que você modifica a função da célula para direcionar para uma aplicação específica então essas células vão ser já pré-ativadas no laboratório vão ser modificadas geneticamente para secretar alguma coisa específica eu acho que é um campo super aberto de desenvolvimento porque realmente a variabilidade de um produto que age sobre vários alvos e que responde ao microambiente é gigante então quanto mais você o que a gente tem feito hoje é selecionar bem o produto com as características que a gente quer mas a gente pode também modificar esse produto e patentear e gerar novos produtos que sejam mais específicos para tratar diferentes doenças então será que a célula mesenquimal que eu estou usando para tratar a COVID é a mesma que eu utilizaria para um processo regenerativo articular por exemplo ou para anemia falciforme para regeneração óssea então isso realmente é o que todo mundo está correndo agora e é um campo aberto de pesquisa e acho que tem muita oportunidade para isso tanto para as células quanto para as vesículas porque você pode modificar as células e não utilizá-las tem várias vantagens de você não utilizar as células que eu acabei não falando na apresentação mas hoje quem está desenvolvendo produto de vesícula a partir de células mesenquimais é um produto farmacêutico então ele vem muito a manipulação e a disseminação para ir para para a prática clínica mesmo bastante interessante parabéns novamente obrigado Bruno tem aqui vários vários colegas dando os parabéns Jaime Patrícia Débora Valéria Felipe Teoliz Breno Cláudia e aí Cláudia tem uma pergunta que ela faz estas células no ambiente inflamatório se diferenciam em células mieloides supressoras e se há característica dessas células nas mesenquimais que se diferenciam elas não se diferenciam em células mieloides supressoras mas elas recrutam isso aí já tem bem demonstrado assim essas células duram um pouco no organismo então a ação dela é bem rápida por isso até a gente acha que é importante não fazer uma vez só então aquela questão da gente mostrar dados melhores preliminares com a dose intermediária que é feita duas vezes versus a dose alta que é feita em uma infusão única tem a ver com isso uma duração baixa do produto no organismo e então a necessidade de repetir e cada vez que você faz então você poderia ter né então recrutamento de células supressoras a própria diferenciação em TREG isso é mostrado agora é muito microambiente específico sabe as condições vão mudar bastante o que é observado mas isso é um dos mecanismos lá recrutar célula mieloide supressora tem uma outra pergunta aqui de Felipe Barros Oliveira e eu vou até acrescentar uma coisa que eu queria saber que está relacionada mais ou menos o que ele está perguntando que é o seguinte rapidinho só para finalizar uma coisa bem legal de célula de terapia celular que no começo a gente fazia essas infusões de célula mesenquimais em modelo experimental e não achava a célula nos tecidos e o efeito estava lá então a gente ficava até se questionando meu Deus o que está acontecendo e é muito de modulação das outras células de recrutamento dessas outras células que vão persistir lá fazendo o efeito entendi então Felipe pergunta o custo desse tipo de tratamento com essas células mesenquimais e a viabilidade desse trabalho que parece ser tão promissor e aí acrescentando um pouquinho a isso uma coisa que eu queria saber realmente é muito promissor mas isso não deve eu não tenho nem noção mas isso não deve ser uma coisa barata e quando a gente pensa em covid por exemplo que é uma doença que pelo menos nesse momento espero que não por tanto tempo mas que acomete uma quantidade muito grande de pacientes nós ainda temos muitos pacientes agravando qual a perspectiva disso baseado no custo quando a gente pensa por exemplo na rede pública de saúde existe alguma perspectiva você acha que é uma coisa que é possível olha eu acho que o custo vai ser alto sempre porque é um produto complexo exige todos os custos de produção mas à medida que você vai escalando cai muito o custo então você cai de 500 dólares por milhão de células para um dólar por milhão de células na medida que você vai escalando e hoje você já tem tecnologia para escalar acontece que no Brasil a gente é diferente dos outros países que já estão mais avançados nisso aí o pessoal ainda produz em escala pequena isso aumenta e o problema maior que eu vejo é que se a gente não desenvolve nacionalmente a gente vai importar da Novax vai importar dessas indústrias que estão investindo nesses produtos e aí é mais caro mesmo isso se aplica para todo o campo de terapia celular e higiênica são produtos caros os que conseguem vencer essas barreiras de desenvolvimento eles são bem eficazes mas se a gente não fizer a produção aqui no Brasil a gente vai estar sempre refém dos custos estratosféricos desses produtos que estão vindo de fora e estão vindo já no outro patamar se inicialmente a gente precisava de toda uma infraestrutura para manipular esse produto para enviar para o paciente imagina a célula é viva ela está congelada em uma solução crioprotetora e então inicialmente era necessário você manipular esse produto para tirar aquela solução crioprotetora para enviar e a célula não pode esperar muito tempo então exigir uma estrutura complexa próximo do paciente hoje em dia os estudos que estão vindo de fora essas células já vêm num frasco ampola é preparado pela enfermagem com ringue lactato na beira do leito então a coisa caminhou bastante no sentido de ir para o mundo real mas o Brasil precisa correr atrás é isso é isso Léo ainda antes de fazer a pergunta de Carmen Léo pergunta exatamente isso parabeniza pelo trabalho e pergunta como é o posicionamento do Brasil no cenário mundial nessa área e esses desafios relacionados ao custo então nós ainda estamos um pouquinho atrasados pelo que você está falando né Carmen Lúcia Rebelato está aqui parabenizando pelo trabalho e aí depois ela fala você mostrou que nos trabalhos a expressão de PF no cordão umbilical é alta mas no trabalho de vocês foi uma expressão mais baixa quando foi realizada essa variação em P3 o que os trabalhos mostram é o seguinte é que medula tende a ter um nível mais baixo de fator tecidual e células que vêm de tecido mesmo então células do tecido do cordão umbilical ou do tecido adiposo tendem a expressar níveis mais altos e aí você tem que a meu ver triar essas linhagens e estabelecer condições cultivas que levem a uma menor expressão aqueles dados que eu mostrei que tinha medula cordão umbilical e polpa de dente são dados nossos então você tem três linhagens de cordão duas que estão com a expressão super alta de fator tecido e outra com a expressão baixa que foi utilizada no estudo então a gente eu acho que tem que se olhar para isso como parte da caracterização das células para evitar possíveis aventos todos os pacientes estão anticoagulados estão porque faz parte do estudo faz parte do tratamento da covid distante coagulado e talvez por isso também que a gente não esteja vendo nenhum relato na literatura de evento trombobólico relacionado com o salão mais ente mal nesses casos porque talvez se não estivessem a gente estaria vendo tem aqui uma última pergunta de Patrícia ela disse que vi uma sessão do LAPEM mas ela pergunta se foi em P3 sim foi em P3 de uma necrópsia e a microbiópsia de um paciente que faleceu de covid grave ela disse que ficou impressionada com as alterações pulmonares que estavam em vários estágios essas variações em um mesmo órgão me faz pensar que o tratamento não pode ser único como você vê o mecanismo de controle da doença com as MSCs nesse tipo de paciente que tem lesões em alterações em estágios diferentes Patrícia eu concordo acho que tem que ser aquela coisa a gente tinha uma visão no começo de tempestade de cetocinas e uma visão simplista e hoje a gente vê que na verdade você tem pacientes com vários padrões diferentes de resposta tem de danos e isso tem dificultado quando você pensa de uma forma simplificada por exemplo o inibidor de L6 deveria funcionar super bem se é uma tempestade de cetocinas e se L6 tem um papel fundamental mas na prática ele não funciona tão bem assim você tem um subgrupo de pacientes que vai se beneficiar de um inibidor de L6 e que provavelmente você tem um mecanismo ali de dano em uma resposta exacerbada baseada em L6 e outros não tanto em outros você vai tratar vai inibir a L6 e você vai fazer mais infecção secundária bacteriana você vai prejudicar outras respostas então eu acho realmente que o futuro é personalizar tentar achar marcadores aí que possam direcionar cada vez mais tratamento mais personalizado não consigo ver que vai funcionar para todo mundo e até os dados do próprio daquele estudo da mesoplástica que eu mostrei indicam de certo modo isso quando eles avaliam todo mundo eles não veem redução de mortalidade mas se eles excluem os muito idosos eles já veem um benefício é a análise de subgrupo pode ser que não se confirme mas indica que a gente tem que escolher bem os pacientes ter uma indicação clínica boa precisa e eu acho que aí só com o tempo que a gente vai conhecer mais e poder indicar melhor Mita também está aqui dando os parabéns então Bruno muito obrigado mais uma vez excelente apresentação obrigado é um prazer e aí Obrigado.